O edifício dos Passos do Conselho em Caminha foi o local escolhido para dar a conhecer a agenda de Natal do município para este ano. A contrastar com os anos anteriores, as várias associações, juntas de freguesia e comerciantes, foram os responsáveis por apresentar as atividades que compõem a agenda natalícia. Esta é uma agenda de Natal extraordinária do Conselho de Caminha e é uma agenda de Natal que tem tudo a ver com a época de Natal, com a época que nós vivemos, mas também com este reforço de entidade do próprio Conselho de Caminha. É uma agenda que mistura a atividade que é organizada pelas nossas associações, mas também pelas nossas empresas e naturalmente pelo município que aqui faz um investimento de 35 mil euros, mas que tem a almofada do investimento privado para podermos ter este Natal em grande qualidade aqui no Conselho, superior a 40 mil euros. É já no próximo dia 28 que começam as atividades. Durante os 40 dias apresentados na agenda, decorrem dezenas de eventos, como a já conhecida pista de gelo, única no distrito, ou o passeio de Pai Natal em bicicleta. A programação resulta de um projeto entre a Câmara Municipal, juntas de freguesia, comerciantes, associações e empresas, isto é, uma união entre públicos e privados. O maior orgulho que eu tenho relativamente a isso é perceber como a comunidade do Conselho de Caminha está unida, está junta e perceber bem que entendem aquilo que são as dificuldades do dia a dia. Hoje é impossível uma associação ou uma empresa assumir sozinha investimentos como este, mas também é impossível uma Câmara Municipal, sobretudo uma Câmara como a nossa, que tem muitas dificuldades, sozinho suportar os custos de uma atividade como esta. Agora, só há duas opções, ou não fazemos nada ou investimos. E investir no Natal é investir em 40 dias de Dezembro e de Janeiro, com grande animação e grande projeção e divulgação do nosso Conselho. No final da apresentação, Miguel Alves deixou uma mensagem de Natal a todos os Altominutos. Eu quero desejar a todos, não só no Conselho de Caminha, mas por todo o Alto Minho, a todos aqueles que em cada Conselho trabalham para poder fazer o melhor, a todos aqueles que têm o seu emprego e que lutam todos os dias para ter o seu emprego, a todos aqueles que têm momentos menos bons, que sofrem por razões familiares ou outras, a todos os que não têm saúde para poder aproveitar estes momentos, mas a todos aqueles que são da nossa comunidade Alto Minhota, de todos os concelhos, de todas as cidades, de todas as vilas e de todas as aldeias, eu desejo naturalmente um bom Natal e um próspero ano novo. Nós precisamos que 2016 seja um ano melhor que o 2015, porque é assim que nós construímos a vida, passo a passo e sempre à procura de melhor.